Hoje em dia as skins mais desejadas do CSGO são as famosas Blue Gems, as skins que tem uma grande quantidade de azul, mas não qualquer azul, tem que ser o azul oceano. E além de tudo isso, pra skin ficar boa também é interessante que ela tenha um float baixo. Facas Blue Gems, Hs Blue Gems, estão sendo muito valorizadas hoje em dia, principalmente quando o pattern da skin é top 1, é o melhor de todos. E aconteceu uma parada muito louca em novembro, porque duas skins foram dropadas em caixas de CSGO e não foram skins normais, essas duas skins de facas que droparam em novembro são insanas. E a probabilidade disso acontecer duas vezes em um mês é minúscula, nunca tinha acontecido isso antes. Uma Skeleton Blue Gem com o pattern 403 e um float bem baixo de 0.17 foi dropada apenas há duas semanas atrás, no mês de novembro. E logo depois dela, 10 dias depois aproximadamente, outra faca com o mesmo pattern 403 foi dropada, só que dessa vez um float bem mais alto de 0.85, o que é Battle Scard. Fazendo uma busca pelas Skeletons 403, né, esse pattern, que é o melhor pattern de Skeleton Blue Gem, a gente encontra que agora são quatro facas, sendo que essa última que eu mostrei pra vocês aí, float 0.85, foi dropada há seis dias atrás. Nós já vamos dar uma olhada no inventário desse colecionador. E a outra 0.17, que foi dropada há 17 dias atrás, é na verdade a melhor Skeleton Blue Gem do mundo. Basicamente não tem faca melhor do que ela. Eu tô muito curioso pra saber por quanto que ela vai vender, ela ainda está no inventário do cara que abriu. Esse cara aqui chama Bethere e ele com certeza tá conversando aí com outros colecionadores de skins pra saber o preço certo dessa faca. Até porque ele não tem skins do inventário dele que são valiosos, então com certeza ele dropou isso daqui sem querer. Ele foi abrir algumas caixas e acabou dropando a melhor Skeleton Blue Gem do mundo. Pra gente saber o preço dela, a gente vai ter que esperar vender ao certo, mas eu tô ligado no preço dessa outra faca, que é Stash Track. O float dela é 0.26, então essa daqui Stash Track com float pior, deve vender mais ou menos pelo mesmo preço, daqui não é Stash Track com float bom. E acontece que eu conheço o colecionador que comprou essa Skeleton, ele adquiriu essa faca aqui diretamente do Zippel e o valor da negociação foi de 100 mil dólares. Então sim, estamos falando provavelmente de uma transação que vai ser perto aí de 100 mil dólares por essa faca que esse cara acabou de dropar, que drop absurdo meu amigo. Já a outra faca, Battles Card né, a gente tem uma situação bem parecida, o colecionador também não tem skins high tier no inventário dele. Pelo float ser alto né, ter mais desgaste, o valor vai cair bastante, dá pra gente perceber assim, comparando na tela de inspecionar aí dentro do jogo, que o desgaste é bem aparente. Mas tá bom demais né, você tá doido, como é que foram dropar duas facas com o mesmo pattern no mesmo mês, sendo que essa faca é raríssima, a chance de acontecer isso é minúscula. Só que no nosso mundo de skins é esse igual mesmo que essas doideiras acontecem, então não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque eu vou atrás de descobrir por quanto que essas facas vão ser vendidas. Já que tudo indica que esses dois colecionadores não vão ficar com essa skin no inventário deles e vão acabar vendendo por dinheiro. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um abraço, falou!